Pus meu cavalo pra beber no açude E o meu cachorro bola de cura Então se liga galera que hoje vai ter Vila de carro, vila de cavalo Hoje tempestado mato, hoje tempestado mato Preparo lá só A vaquejada é a balada do vaqueiro E o titi é o pinceiro A vaquejada é a balada do vaqueiro E o titi é o pinceiro Chama na porta, chama na porta Balada verde em roça Chama na porta, chama na porta Balada verde em roça Tá aí a composição, vaquejada é a balada do vaqueiro O DJ é o pinceiro Composição Márcio Dourado, filiado a Sol Simpro Márcio Dourado, filiado a Sol Simpro